Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos novamente a essa nossa rodada de entrevistas políticas com os candidatos a deputados estadual registrados aqui em Taubaté. Reitero para vocês que é o jornal Voz do Vale, por ser um jornal registrado aqui na cidade de Taubaté, a nossa obrigação, segundo o cartório eleitoral, é de abrir espaço para os candidatos registrados aqui na cidade. Ou seja, os candidatos dos outras cidades em que o jornal circula, nós não teremos nem logística e nem espaço para poder atender a todos, infelizmente, mas estamos cumprindo com o nosso direito, a cidadania plena, aí o direito democrático, trazendo os candidatos registrados em Taubaté, os principais deles. Hoje estariam comigo Diego Lugano e também o vereador Birili e o Antônio Jorge, que aqui está. O Diego não compareceu à entrevista, ele precisou desmarcar, fica o convite para que se puder volte na data de amanhã. E o Birili, aconteceu um problema, a gente ia fazer entrevistas às três horas da tarde, mas eu tive um problema pessoal, estava vindo aqui para a redação e acabei sofrendo aí um pequeno acidente de carro, bateram na traseira do carro da vedete. Então, por conta do meu atraso, que se resultou desse pequeno acidente, o vereador Birili tinha outro compromisso agendado, então não pôde aguardar, mas ele já confirmou e estará aqui amanhã. Mas hoje nós temos o nosso querido Antônio Jorge. Antes disso, eu quero mostrar para vocês a capa do jornal de hoje, que foram os três candidatos entrevistados ontem aqui na nossa redação. José Rui, que é o ex-reitor da Universidade de Taubaté, Paulo Miranda, ex-vereador e ex-prefeito, e Jofre Neto, também ex-vereador. A entrevista na íntegra você encontra nas páginas do jornal Voz do Vale. Se você não teve acesso ao jornal, você pode entrar online, www.vozdovaleonline.com.br Sem mais delongas, porque eu já fiz o Antônio esperar um pouco de mais. Muito obrigada pela espera, seja muito bem-vindo. Nós vamos fazer cinco perguntas pontuais. Quero lembrar a todos vocês que as mesmas perguntas feitas ontem serão feitas hoje. Para todos os candidatos serão os mesmos temas, ok? Para que a gente possa, então, comparar a opinião e a resposta dos candidatos para ajudar você, a leitor, a fazer a melhor escolha. Eu sempre digo assim, eu sempre brinco que urna não é penico. Então, a gente tem que saber fazer, né? Usar direito. É, Antônio e Jorge, sejam bem-vindo. Vamos começar a falar sobre saúde. Foi não. Fila do Cross. Nós sabemos que existe uma fila interminável de espera por médicos especialistas e provadas também para cirurgias aqui no Estado. Nós temos o Hospital Regional, que acaba contemplando a iniciativa privada, convênio em particular, e outras cidades. Ontem, os vereadores, os candidatos, reclamaram que precisava, talvez, que os leitos fossem ensinados mais ao povo de Taubaté. Em contrapartida, o prefeito Otírio Júnior anunciou a criação do Hospital Municipal, para também desafogar. Para o estimulador, qual seria o mecanismo ideal para essa fila do Cross? Construção de novos hospitais, novos leitos, realmente trazer o Hospital Regional mais municipalizado. como fazer essa fila que é complicada. As pessoas morrem esperando uma vada que nem sempre aparece. Sem dúvida. Essa questão da saúde é crucial em Taubaté. E nós temos observado o que você disse. Essa semana mesmo, conversando com o Muniz, uma pessoa me abordou e estava há um ano esperando uma cirurgia. O que acontece? A Organização Mundial de Saúde preconiza de 3 a 5 leitos por cada mil habitantes. Então, até com 300 mil habitantes, teria que ter de 300 a 1.500 leitos. Não tem. Você bem disse, tem o regional, que atende bem, mas atende toda a região. As pessoas precisam. Acontece que o Taubaté. Então, uma solução que se aventa, e se eleito for, nós vamos lutar por isso, com o governador, buscando parcerias, é a construção do hospital municipal. O prefeito anunciou, mas ele já anunciou há anos atrás. O governador, Geraldo Alckmin, que é do Vale do Paraíba, que é médico, há 20 anos não resolveu. O prefeito já está há seis, sem nada pessoal, mas são pessoas que podiam ter resolvido, não resolveram. Então, nós vamos ser combativos e vamos, na questão da saúde, buscar mais leitos. Esperar anos para uma cirurgia, a pessoa daqui a pouco não precisa mais. Nós temos visto, em Taubaté, algumas melhorias, a saúde é muito bom. Acontece que tem prioridade. E a prioridade é a saúde e a vida das pessoas. Ok. Vamos para a educação, que é um outro tema também muito complicado. É, hoje, as escolas estaduais têm um sistema de progressão continuada, aprovação continuada. Não existe mais a reprovação do aluno. Existe uma reclamação de uma série de professores universitários que dizem que o aluno chega na universidade sendo um analfabeto funcional. Não sabe interpretar um texto, se vai para uma engenharia, não sabe fazer cálculos. Eu entrevistei aqui o diretor da faculdade em Anguera, o Ronald, o novo diretor, e ele disse que vai precisar colocar aulas de suporte, de língua portuguesa, de história, de matemática, porque os alunos chegam muito mal preparados. Como, o que falta, esse sistema precisa ser revisto, ele foi mal implantado, qual é a opinião do senhor e por que a escola pública não forma bem um aluno, não tem qualidade nesse ensino? Verdade. Recentemente teve uma pesquisa que reforça isso que você mencionou. Os alunos saem sem saber interpretar texto. Sabem ler, mas não tem interpretação, não sabem, né? E aí, essa é a nova geração que é o futuro do país. Então, é muito grave. São vários fatores. Precisa ter, em uma orientação, em todas as unidades, o período integral. O período integral, mas com condição, com acomodação, não pode ser um amontoado de pessoas para ficar o dia todo na escola. Nós temos visto algumas aí que não tem adequação adequada. Tem que ter laboratório, tem que ter monitor de esportes, tem que ter ensino de outra língua, tem que ter reforço. Porque hoje, como o nível do ensino não é muito elevado, o reforço escolar num contra-período vai fortalecer a capacidade cognitiva, o entendimento das pessoas. E tem que ter também uma integração com as ETECs, que funcionam bem. E aí, o aluno já sairia capacitado para o mercado de trabalho. Então, são soluções integradas. É uma questão de gestão. Agora, outro aspecto importantíssimo, sem dúvida nenhuma, é a defasagem salarial, é a importância que não se dá hoje a essa nobre profissão que é o educador, o professor de educação física, que ensina todas as outras profissões. Então, o médico, o engenheiro, o advogado, eles passam. E aí é que a coisa pega. Você veja que, às vezes, o professor tem que sair de uma escola, correr para outra para poder aumentar o salário. E é o salário que motiva as pessoas a dar um bom rendimento. Então, tem todos esses fatores que contribuem para que a educação nossa esteja nesse nível. Então, são ações que nós vamos buscar com propostas, com inovação. Um aspecto importante também que tem que ser discutido aqui em Taubaté é a questão da Universidade de Taubaté. Nós sabemos que ela tem uma receita aí de, parece que 200 e poucos milhões, mas gasta isso. Então, não tem dinheiro para investimento. Então, nós vamos nos reunir com os alunos, com os professores, vamos discutir essa questão, exatamente para permitir aos jovens que tenham aí uma possibilidade de estudo e com qualidade. Ele falou que qualquer profissão precisa de um professor. Eu já lembrei disso ontem aqui também. No Japão, o imperador se trouxe apenas na frente do professor. O único que a pessoa que ele faz referência é do professor. Porque todo mundo precisa de um professor para ter qualquer coisa. Na nossa época, eu já sou um pouquinho mais de idade que você, nós levantarmos quando o professor cantava na sala, cantávamos o hino. Tinha aquela matéria de... Sociocípicas, né? Exato. Tirou isso. Então, hoje, você vê que as pessoas não respeitam mais. Perderam aquele sentimento de brasilidade, aquele amor à pátria. Então, são coisas que precisam resgatar tudo isso, para poder formar melhor o jovem. Outro tema também, que é, talvez, nas pesquisas, é o tema que mais preocupa a população. Segurança pública. Segurança pública é um dever do Estado, não é do município. Contudo, em Taubaté, existe um convênio com o Estado para a atividade delegada, que custa 5 milhões por ano. Aqui na cidade. Entretanto, quando foi implantado, havia-se policiais em todos os lugares. Hoje, nós vemos apenas policiais na Vida de Itália, no centro e na Independência. E os bairros periféricos, onde existe o maior índice de criminalidade, você não vê. Outro ponto também na atividade delegada é que foram alugadas viaturas. Só que, para viatura andar, precisa ter um mínimo dois policiais, esse procedimento. E tem menos policial, então, tem várias viaturas paradas, porque não tem policial para poder utilizá-las. Ou seja, é dinheiro público indo pelo ralo. Na sua opinião, a atividade delegada, ela funciona? Ela precisa ser revista? Como o senhor avalia a questão da atividade delegada? É um exemplo para outras cidades? Eu quero a sua avaliação sobre isso. Atividade delegada, ela tem, assim, uma função importante, porque ela coloca o policial na rua. E aí você tem uma sensação maior de segurança. E tem mesmo, porque muitos assaltos, abordagem, porque o meliante não vê ninguém. Então, para ele é fácil. Então, o policial na rua, reforça. Como você disse, tínhamos atividade delegada e funcionou. Não temos visto mais. Algumas poucas, como você mencionou. Nos bairros que tem uma incidência maior, você não vê. Então, precisa reativar. É só uma questão. Custa caro? Custa. Nós estamos vendo aí, asfalto em cima de asfalto. Asfalto é bom? É bom. Mas tem prioridade. Entre o asfalto e a segurança das pessoas, o que você prefere? Está certo? Então, é isso. É uma questão de prioridade e de gestão. Uma questão também importante dentro da questão da segurança é o seguinte. Isso aí, se eu for eleito como deputado, vou propor na Assembleia, porque hoje fica a critério do Estado determinar os policiais que vão e quantos vão. implementar uma lei que obrigue a cada município a ter um número mínimo de contingente, proporcional ao número de habitantes da cidade. Talbaté, por exemplo, que nós temos aqui uma região com presídios, tinha que ser apinhoada com um número muito maior de policial, porque essas questões todas envolvem também segurança. Quando tem as saídas dos detentos, nós temos visto que também aumenta a criminalidade. porque tem uns que não têm aquela recuperação e partem para a região nossa que é atingida. Então, tem que ter policial na rua, tem que ter uma legislação que obrigue a cidade a ter um número mínimo, porque aí se não tiver, haverá uma punição, vai ter fiscalização. E outra coisa que precisa, sim, como professor, ganhar bem. O policial dá a sua vida pela segurança da comunidade. E ganha mal. Hoje ganha em torno de 2.500, com algumas gratificações. É um salário muito... E outra, está defasado. Então, eu não entendo como um homem público deixa a margem educador, policial, e vê-se em outras questões. Esse empréstimo milionário de Itaubaté deveria ser feito em audiência pública para ver qual é a prioridade. Nós vamos pagar, nós vamos pagar esse valor aí. E aonde está sendo aplicado, alguém determinou que vai ser feito calçada e ao salto. É ótimo, é bonito, mas ser só enfeita depois que a base está pronta. Então, polícia na rua, melhorar o salário, atividade delegada tem que ser reativada. Enfim, é isso para poder, a gente ter uma sensação mais de segurança. Itaubaté, hoje, a região metropolitana nossa aqui, as 39 cidades, elas são campeãs de assalto e violência. Você sabe disso. São José e Itaubaté, na região, são os mais números de violência que tem. É um absurdo. O Brasil é o país onde a polícia mais mata, mas também mais nobre. Mais nobre. É complicado. Cultura. Itaubaté é terra de Vazarop, Monteiro Lobato, Ébica Vago, Seri Campello, é capital nacional da literatura infantil. As pessoas aqui em Itaubaté têm orgulho muito da cidade por conta dos seus ícones culturais. Contudo, o sítio do Picapau Amarelo está lá. É sempre atrativo. Os visitantes, muitas vezes, a maioria, quando vão, se decepcionam. Não existe. O orçamento destinado à cultura é 1% do orçamento da cidade. Eleito. Como o senhor pensa em fazer a questão de fomentar a cultura na cidade? O que é preciso para que Itaubaté, realmente, com tantos ícones culturais, seja um polo de cultura? Você bem disse e citou todos aí, né, que têm essa projeção e dar a Itaubaté, todo esse título aí de capital, né, da literatura, Monteiro Lobato, que é conhecido até internacionalmente, e todos os outros ícones aí que, né, de maneira nacional, mas a Ropi. Então, o que tem que ser feito? Primeiro, é uma questão de foco, de prioridade, de você entender que a cultura é importante, né, destinar a verba para isso. É uma questão municipal, em princípio, a questão do sítio, que está abandonada, a gente que é Itaubaté não conhece como é que está, isso há ano do mundo, dá uma reforminha ali, arruma um negócio, mas a estrutura é a mesma, vem gente de fora aqui, não acredita, não tem uma recepção. E é o segundo museu mais visitado do Estado São Paulo. Você vê de volta, né, sem a mínima estrutura. Agora, o que precisa ser feito? É buscar junto ao futuro governador, né, que deve ser eleito agora, mostrar tudo isso, mostrar a importância da cultura, e sensibilizar o ministro, o secretário da cultura, que vai ser nomeado, para poder direcionar a verba, buscar parceria público-privada, nesse sentido. Eu sempre cito o exemplo de Gramado. Gramado hoje tem um... Festival de cinema. Festival de cinema, que cada ano cresce, está sendo reconhecido. O que Gramado tem, né, para poder ter essa fama do cinema? Seria tal até com o Mazaropi, que é o nosso, né, o ícone do Brasil, da cineasta. Então, perde-se essa oportunidade por falta de sensibilidade política. Nós temos toda essa importância, mas fica aí no dia a dia do sítio, recebendo uma visita, e não sai desse... Precisa ter essa grande, precisa ter uma visão. Economia criativa, né? Exatamente, entendeu? Então, estaremos defendendo aquelas questões que são de interesse da nossa cidade, da nossa região, da nossa população, e fazendo uma política diferente. Até foge um pouco do tema, mas é... Entro na política sem ter vínculo com político nenhum. Aquilo que for bom, nós vamos aprovar e trazer para a cidade. Se não for do interesse da cidade, da comunidade, pode ser governador, pode ser quem for, nós não vamos baixar a cabeça de jeito nenhum. Tem que fazer uma política diferente, acabar esse negócio de toma lá, dá cá, de favorzinho, de me ajuda, né? Então, até mesmo antes de ser eleito, o senhor já se posiciona como independente. Totalmente independente. Precisa fazer uma política nova, acabar com essa panelinha, de toma lá, dá cá, faz aqui esse favorzinho, que eu te ajudo, não precisa ser... Se você... As pessoas têm medo, acabam de se eleger, e já pensam na próxima eleição, têm medo, eu não tenho medo, eu não preciso disso, eu gosto, e acho que dá para fazer uma política de maneira diferente, e se entrar, farei. Então, nós vamos, até eu falo, por uma nova política, para mudar um pouco, porque o que nós estamos vendo aí é um caos da política. Mais ou menos. Queria só fazer um adreno, a gente está falando sobre cultura, ontem a gente teve aí, o desesperador incêndio no Museu Nacional, a Lei Áurea foi queimada, a carta de Leopoldina, que mandou a Dom Pedro pedir na independência do Brasil também, crânio de Luzia, um crânio que perdurou séculos para ser queimado pelo neoliberalismo. Então, nessa quinta-feira, amanhã a gente tem entrevista de novo com os candidatos, e na quinta-feira, véspera do feriado 7 de setembro, que é o momento para a gente pensar um pouco sobre a nossa memória, eu vou estar recebendo aqui o secretário de Cultura de Taubaté, Márcio Carneiro, para a gente conversar exatamente sobre essa questão dos museus da cidade, como está a preservação dos museus, quais são os projetos dos museus aqui da cidade, Então, na quinta-feira, amanhã nós teremos ainda as entrevistas políticas com os candidatos, e na quinta, a entrevista cultural da semana, que toda semana a gente faz, vai ser com o secretário de Cultura, Márcio Carneiro, muito focada nessa questão da preservação da história da nossa cidade. Então, você fica ligado, já pode ir mandando a sua pergunta. Próximo tema, direitos humanos. Existe, agora, grande polêmica, que foi trazida aí por um candidato que parece que é brigar contra as minorias, quaisquer que sejam. O bullying é uma realidade. As pessoas da minha época não chamavam bullying, mas todo mundo já passou. Criança cruel, né? Então, o bullying causa, às vezes, danos psicológicos irreparáveis para o resto da vida, para quem sofre. E hoje, a questão do LGBT é uma realidade. As pessoas não se escondem mais, não querem mais ficar dentro do armário, como a gente chama. Elas querem, sabe, ser elas, estar na rua e serem elas. E isso causa com que outras pessoas que não concordam distribuem, nem hajam preconceito e o bullying. Pensando nisso, foi elaborado o tal do kit gay, que nunca foi entregue em escola nenhuma, mas para educar para a diversidade. Em contraponto, muitas famílias dizem que a escola não deveria fazer isso, que esse tipo de educação deve ser dentro de casa, que é a base familiar que deve dar os conceitos, os preceitos para a criança crescer. Mas a gente sabe que nem sempre a família educa, que às vezes manda para a escola e o professor tem que educar. Nessa contradição toda, qual é o seu posicionamento sobre educação para a diversidade? O senhor acha que na escola é o ambiente para que sim se realize debates e conversas sobre a diversidade sexual? Não, isso deve ser dentro de casa, com os pais, precisa haver um bom senso de ambos os lados. Qual é o posicionamento do senhor sobre isso? Até porque é um tema que hoje está muito em voga depois dos absurdos ditos pelo candidato Jair Bolsonaro. Sem dúvida, é um tema atual, não pode ser abafado, tem que se discutir, acontece que tem que você primeiro ir lá na base, não dá para você de uma hora para outra mudar tudo, e nós brasileiros, a cultura nossa é muito conservadora, tem país, cada país, cada povo tem a sua... Taubaté é uma cidade extremamente conservadora. Taubaté é uma conservadora, uma cidade interiorana, mas eu acho que para resolver toda essa questão, primeiro, tem que haver o respeito mútuo, você tem que respeitar as diversidades, é um absurdo qualquer que seja, contra raça, cor, contra sexo, as pessoas têm que fazer aquilo que elas querem, dentro do limite, está certo? É como eu sou da área de direito, o meu direito vai até aonde começa o seu. Então, havendo respeito, eu acho que aí resolve a questão, você não pode ser contra nada, você não pode, você não é obrigado a ser a favor de nada, mas são pessoas, são seres humanos. E hoje, como você diz, pela mídia, por uma questão de evolução, questão de sair do armário, a pessoa quer ser feliz, a pessoa quer viver a maneira que ela achar melhor. Então, para mim, resolve da seguinte maneira, tem que haver um respeito mútuo, de uma parte ou da outra. E a escola tem que ser também com consenso, não é? Porque, segundo a cartilha, tem muita desinformação, se for alguma coisa muito agressiva, é complicado para a formação do jovem. Então, tem que ter, tem que saber pedagogicamente, tem que saber o conteúdo de tudo isso, exatamente para que haja, porque a escola, logicamente, ela tem toda uma técnica para poder ensinar e tal. E como você disse, alguns pais largam, deixam com que a escola eduque, não é assim. Então, essa questão é de bom senso, é questão de respeito para poder chegar a um bom termo e não ter essa agressividade, bullying, essa violência que tem com toda a diversidade. Só lembrar vocês que, por falar de diversidade, semana que vem, Tomaté é sede do primeiro festival LGBT do Vale. Vale da Diversidade, a programação você encontra na página Vale da Diversidade e hoje, sete horas da noite, vai ter uma reunião preparatória para o festival na Câmara Municipal. Então, se você quer ser voluntário, quer participar do festival ou quer só entender por que ele vai ser realizado, participa. Vamos lá com a gente, hoje, sete horas da noite, na Câmara Municipal de Tomaté. E semana que vem, sexta-feira, dia 14, no Auditório do Direito da UNITAL, sábado, a partir das duas da tarde na Praça Santa Terezinha e domingo, a grande noite de gala, tapete vermelho, celebridades, no Teatro Metrópole, às sete horas da noite. Estão todos convidados. Candidato, vamos partir por esse enramento, tem que fazer ao mesmo tempo com todo mundo, porque a lei eleitoral é rígida, então, nós falamos sobre saúde, educação, segurança, cultura, direitos humanos, que eu acho que são os temas mais em voga e importantes, mas, lógico, eu quero fazer a última pergunta, que é, qual é a bandeira de luta do candidato Antônio Jorge? O senhor é o candidato do que, de quem e o que o senhor pretende fazer se for eleito? Eu sou candidato exatamente movido por essa insatisfação até minha, como das pessoas, com o nível que chegou à política no Brasil, chegou ao fundo do posto, não é possível você ver lá meia dúzia de pessoas comandando o país, que é nosso, com essa corrupção, com essa roubadeira, com a Lava Jato todo dia prendendo as pessoas, até que melhorou, né, a Lava Jato está sendo um exemplo muito bom. E eu acho que cada um de nós, eu tenho ouvido aí pessoas que não querem votar tão descontente, que acham que não resolvem, pelo contrário, eu acho que tem que saber escolher, tem que buscar o melhor nome e cada um tem que fazer da sua parcela. Eu estou colocando meu nome, eu tenho 30 anos aí de SESI, advogado, sempre teve uma vida regrada por honestidade, que a gente não deve nem falar porque é obrigação, mas hoje está tão, o nível está tão ruim, e eu quero colocar isso à disposição, para provar que dá para fazer uma política sem desonestidade, que dá para você fazer uma política voltada ao interesse da população, porque política é a arte de resolver bem as questões da população, e é isso que eu quero fazer, sou determinado para isso, tenho já todos esses projetos para que eu possa implementar, e quero defender Taubaté, quero defender a região do Bairro Paraíba, juntamente com os futuros, governador, eleito, seus secretários, para que a gente tenha melhor qualidade de vida. Muito obrigada, boa saúde, tá bom? Eu agradeço você, a sua companhia, a sua audiência, a sua paciência, e amanhã, então, nós teremos repletos aqui, amanhã nós temos a entrevista, vamos participar da rodada, Douglas Carbone, Afonso Lobato, André Gonçalves, Billy, Diego Lugano, amanhã, então, vai estar, o negócio vai estar quente, vai estar cheio, e a entrevista do Dono Jorge vai estar na capa de quinta-feira, junto com os entrevistados de amanhã, porque a capa de amanhã é um tema também muito importante, que é a questão do plano, agora, do servidor, o plano municipal, amanhã tem audiência pública, então, a gente vai tratar também desse assunto que envolve tanta gente, que também é uma luta que já está há muitos e muitos anos, então, a entrevista do candidato do Dono Jorge estará inserida junto com os candidatos de amanhã no jornal de quinta-feira. Mais tarde, sete horas da noite, tem transmissão ao vivo novamente da Câmara Municipal sobre o Festival Vale da Diversidade. Obrigada, nos acompanhe sempre, é a voz do Vale nas eleições 2018. Muito obrigada, segue a cena. Tchau. Tchau. Tchau.